Fala pessoal, tudo bom? Já vim aqui mostrar mais uma abertura de caixa para vocês, né? Dessa vez é caixa da Avon e da Oboticário, tá? Na verdade essa caixa da Avon eu estava esperando muito ela, porque veio lá aquele luz dos olhos teus, eu acho que é esse que voltou agora, né? Mas antes de mostrar as caixinhas eu vou pedir para você que não é inscrito no canal, se inscreva. Você que gosta de perfumaria, gosta de saber das promoções, dos lançamentos e das novidades, tudo antecipadamente, se inscreva no canal, deixe aquele like para ajudar e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, beleza? Então, ó, aqui estão elas, vou mostrar, duas caixas da Avon não é muito grande, né? A Avon vem bem compacta, na verdade, mas vem preciosidade dentro. A Avon teve alguns pedidos de cliente, né? E algumas coisinhas que eu peguei para mim. Bom, pedido de cliente, aqueles delineador metálico lá, né? Bem piriguete, né? O cliente adora. Outro aqui também é um dourado e o outro prateado. Batom, cliente também. Aquelas máscaras baratinho, né? Pedido de cliente também. Daí, para mim, ó, pedi aqueles cristais que, na verdade, eu quero conhecer esses cristais da Avon, né? Não sei se é bom ou não é. Tem dois aqui. Tem esse aqui, que é o Sweet Honest. Acho que é assim que fala. E o Charisma. Bom, eu sei que minha mãe é apaixonada nesses cristais aqui. Eu sei que são perfumes retro, né? Vintage, falam aí por Vintage. Não, Charisma. Minha mãe adora eles, tá? E, finalmente, Luz dos Olhos Teus. Então, esse daqui eu vou conhecer e eu vou trazer a resenha para vocês para ver se está compensando ou não, tá? Daí vem também Esse lápis aqui. Acho que é pedido de cliente também. E as revistas. Beleza? Então, essa é a caixa da Avon. Vamos para a Boticário agora. Bom, da Boticário é pouquinha coisa também. Na verdade, minha cliente tinha pedido um acetinado do Lili e Absolut, né? Então, estava na promoção dessa revista agora. Então, peguei um para ela e peguei um para mim. Então, eu vou testar eles. Deve estar com uma resenha para vocês. Tinha gente me pedindo para ver se era bom ou não, se compensava ou não, tá? Então, Lili e Absolut. Daí ganhei lá do... Ganhei menos, né? Ganhei menos, olha. Isso aqui. Eu estava pedindo de... Acho que 500 reais para ganhar isso. Então, o datante de lavandinha. Daí eu peguei, que estava na promoção, esse kit aqui, ó. Na verdade, é o kit, eu acho que do Dia das Mães do ano passado. Dia dos Amorados, eu não sei. O Natal. Que é o... Peguei dois dele, na verdade. Eu já tinha dois. Que é esse daqui, ó. Que é o kit do Florata. Florata Rosi. Que tem o desodorante, a colônia e mais o hidratante. Daí eu peguei um kit que já vendi, na verdade. E esse daqui vai ficar para mim. Porque eu quero ter todos os Floratas para fazer um vídeo especial. Beleza? Então, dá o boticário. Só veio isso, na verdade. E veio sacola. Então, é isso. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixa o like aí, se curtir. Se ainda não me segue no Instagram. Tinha aqui no box de informação também. É Silso Santos, underline oficial. Segue lá. E comente aí o que vocês acharam desse pedido, então. Beleza? E caso você queira comprar alguma coisa da Davon, vou deixar o meu link aqui, ó. No espaço digital. Aqui no box de informação. Entre lá. E aproveite as promoções lá. Beleza? Até a próxima, então. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.